Você já parou para pensar o quão próximos podemos estar do fim dos tempos? Prepare-se, pois revelaremos fatos preocupantes que mostrarão que o final pode chegar a qualquer momento. Acompanhe até o final para descobrir o que você absolutamente precisa fazer para se posicionar do lado certo antes que seja tarde demais. Nos dias de Noé, a maldade e depravação tinham atingido níveis alarmantes. A Bíblia diz que a Terra estava cheia de violência. O pensamento do homem era inclinado ao mal o tempo todo. Crimes bárbaros, devassidão sexual, famílias desestruturadas, mentiras e enganações eram comuns. Havia uma completa rebelião contra os padrões divinos de moralidade. A idolatria e o ocultismo prosperavam sob diversas formas de paganismo. A busca desenfreada por prazeres carnais e posses materiais consumia a humanidade. Não havia temor a Deus ou freios éticos. Infelizmente, nossos dias seguem um padrão semelhante. A violência urbana só aumenta. Crimes brutais chocam pela crueldade. A sexualidade é distorcida e explorada em toda a mídia. O casamento perde seu valor sagrado. As drogas destroem vidas e famílias inteiras. O materialismo e consumismo, exacerbado a ganância humana a níveis insaciáveis. A busca por estímulos virtuais entorpece mentes. Cria-se uma geração sem propósito, facilmente manipulada por ideologias. Ocultismo, misticismo oriental e crenças neopagãs ganham força. O Apocalipse profetiza que nos últimos tempos a humanidade reviverá a decadência dos dias de Noé. Fala de uma besta que seduz os habitantes da Terra a adorarem seu sistema ímpio. Alude a Babilônia, símbolo de um sistema mundial anticristão. Adverte sobre o poder enganador de um falso profeta, que realizará grandes sinais para desviar a muitos. Tudo converge para a batalha final entre as forças do bem e do mal. Mas Cristo promete retornar para derrotar o mal e inaugurar seu reino eterno de justiça. A cada dia vemos o cumprimento destas profecias. Tecnologias aparentemente benignas podem ser usadas pelo inimigo para seus propósitos. Precisamos estar atentos e nos apegar à verdade bíblica para não sermos enganados, como a maioria será. Enquanto ainda há tempo, busquemos a salvação em Cristo. A Bíblia contém advertências severas sobre os últimos dias da humanidade. Em Mateus 24, Jesus descreve em detalhes os sinais que precederão seu retorno glorioso. Ele alerta sobre falsos profetas, batalhas, fomes, pestes e grandes terremotos, dizendo Tudo isto é o princípio das dores. Um dos períodos mais sombrios do Antigo Testamento é relembrado por Jesus como um prenúncio do fim, os dias de Noé antes do dilúvio. Em Gênesis 6, lemos sobre uma humanidade entregue à maldade, violência e perversão que despertou a ira de Deus. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A maldade era tamanha que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e decidiu destruir a todos em um grande dilúvio. Noé foi o único considerado justo olhos do Senhor. Foi incumbido de construir uma grande arca para salvar a si, sua família e representantes de cada espécie animal. Enquanto Noé trabalhava na construção da arca, ninguém dava ouvidos às suas advertências sobre o juízo vindouro. Seguiam comendo, bebendo e casando-se despreocupadamente, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem, alerta Jesus, em Mateus 24. E você notou as semelhanças inquietantes entre nossos dias e os dias de Noé? Tecnologias promissoras, porém susceptíveis a abusos apocalípticos. Inteligência artificial avançada, manipulação genética, realidade virtual, transumanismo, uma geração inteira viciada e entorpecida no entretenimento digital, incapaz de pensamentos profundos, hedonismo, niilismo, descrença generalizada, zombaria e perseguição contra fiéis seguidores de Deus. O relógio do juízo final está prestes a badalar sua hora derradeira. Todos os sinais apontam que o grande dia da ira divina está às portas. Quem não se voltar agora a Cristo em arrependimento, em breve será tarde demais. O mundo de hoje está maduro para o fogo devorador da vingança final. A terra clama por justiça, saturada do sangue inocente derramado. Os céus revelarão em breve o guerreiro divino, vindo em glória para executar seu julgamento. Assim como nos dias de Noé, a humanidade hoje opta pela cegueira e surdez voluntárias. Ignora e zomba dos alertas do céu. Consome-se na busca frenética por prazeres passageiros e futilidades. Entorpece sua mente com um entretenimento frívolo, enquanto sua alma definha. Em seus momentos finais, os réprobos antediluvianos comiam, bebiam e casavam despreocupadamente. Assim será no final dos tempos, quando de repente, a destruição os surpreenderá. Como dores de parto, o dia do Senhor virá sobre todos os que habitam na face da terra. Não se iluda, achando que ainda há tempo, ou que isso jamais acontecerá. Este é o engano fatal que condenou multidões em épocas passadas. Enquanto Noé trabalhava na arca, ninguém dava ouvidos a seus apelos. Quando veio o dilúvio, era tarde demais para arrependimento. Hoje Cristo lhe chama ao arrependimento, oferecendo livremente sua salvação. Mas esta porta da graça, em breve se fechará. E então, nenhum lamento tardio será ouvido. Nenhuma desculpa ou racionalização adiará a execução da sentença eterna sobre os não regenerados. Não repita o erro trágico de tantos. Ouça o chamado do Espírito Santo hoje, enquanto sua voz ainda ecoa mansamente em seu coração. Amanhã pode ser eternamente tarde. Eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. Os sinais estão por toda parte, quem quiser ver. As escrituras são claras. Nos últimos dias, haverá um relapso moral e espiritual sem precedentes. Uma repetição amplificada da maldade e perversão antediluviana. Você consegue discernir os sinais dos tempos? Mas o mais assustador ainda está por vir. A revelação que poucos conhecem é que o fim virá. Desta vez, não por água, mas pelo fogo do juízo de Deus. Como alerta, Pedro falou, os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo fogo, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Segunda Pedro 3.10. Já pararam para pensar como a Bíblia parece ter previsto e antecipado tantos eventos e tecnologias do nosso tempo? A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala sobre uma imagem da besta que fala e se movimenta. Olhando para os dias de hoje, não é difícil relacionar isso à inteligência artificial e à tecnologia que eles estão desenvolvendo. É como se a antiga profecia estivesse ecoando em nossas criações modernas. E falando em Apocalipse, também encontramos a descrição de poderosos que tentarão se esconder em cavernas sob as montanhas. Incrível como isso ecoa as instalações subterrâneas construídas por governos nos dias de hoje, com o intuito de se protegerem de eventuais desastres ou conflitos globais. Isso lembra as instalações subterrâneas chamadas DUMBs, Deep Underground Military Base, que são bases militares construídas pelo governo dos Estados Unidos e outros países dentro de montanhas e em grandes profundidades. Jesus, em Mateus 24, faz um alerta para sair das grandes cidades quando o caos final chegar. É surpreendente como essa orientação ressoa nas teorias modernas de sobrevivencialismo, que recomendam a mesma estratégia para se preparar para desastres naturais ou crises globais. E que tal olharmos para Daniel? Ele interpretou a estátua de Nabucodonosor e previu a sucessão de impérios, algo que de fato aconteceu na história. Isso nos lembra que muitas vezes as profecias bíblicas se mostraram notavelmente precisas ao longo do tempo. A Bíblia já havia previsto tudo. Muitas das profecias da Bíblia estão se cumprindo diante dos nossos olhos atualmente. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o significado dessas conexões entre o passado e o presente. Ao contrário dos descrentes em seus dias, Noé acreditou nos alertas de Deus e agiu em fé. Construiu a arca e preservou sua família, mesmo sendo ridicularizado por todos. Assim também nós precisamos ouvir o chamado de Deus, crer em suas promessas e obedecer a sua palavra. Há ainda esperança. Diferente dos ímpios, se nos voltarmos sinceramente a Cristo em arrependimento agora, seremos poupados da ira vindoura. Temos a chance de entrar na arca de salvação, que é Jesus e seu sacrifício expiatório, antes que a porta se feche e o juízo final seja derramado sobre a face da terra. Irmãos, a nossa redenção está próxima. As promessas gloriosas de Cristo em breve se cumprirão, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Não desanimemos nem esmoreçamos, pois a vitória final já foi conquistada por nosso Senhor Jesus na cruz. Levante seus olhos e veja os sinais dos tempos. As dores do parto da criação indicam que o nascimento do novo mundo está iminente. O que esperamos há séculos finalmente vai se concretizar diante de nossos olhos. Não permita que as tribulações atuais o façam esquecer das maravilhas que em breve desfrutaremos. Em meio às trevas do mundo, aguarde confiante o nascer do Sol da Justiça. Os céus em breve se abrirão para receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Persevere firme e continue combatendo o bom combate da fé. Mantenha acesa a chama do primeiro amor, convictos de que a qualquer instante, nosso precioso Jesus virá nos levar ao lar eterno. Trabalhemos incansáveis na obra do Senhor, resgatando almas preciosas enquanto ainda há tempo. Em breve todas as lágrimas serão enxugadas, quando face a face contemplarmos a glória do Cordeiro que por nós foi imolado. Ânimo, guerreiros de Cristo! Nossa libertação está próxima. O vencedor glorioso em quem cremos não tardará em aparecer nas nuvens para arrebatar sua amada noiva. Mantenhamos nossos olhos fitos na bem-aventurada esperança e sigamos marchando rumo a Canaã Celestial. Não há mais tempo a perder. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Vamos construir uma comunidade forte e unida, fortalecendo uns com os outros na fé. Se você ainda não faz parte da família Exibindo Cristo, inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este. Juntos, vamos seguir na jornada da fé e na preparação para o encontro com o nosso amado Senhor.